Eu fiz o colegial nos Estados Unidos, a graduação na Espanha. Eu já na época pensei em fazer a graduação no Brasil. Ah, é? É, porque a gente visitava aqui, eu gostava muito. Ah, você vinha recorrente para cá? É, eu passei um carnaval aqui em 96, eu acho. E aí gostou, né? É, claro. Ah, claro, né? Vinha na melhor época. Tinha 14 anos. 14 anos, nossa. Mas sem falar nada de português até então. Sim, mais ou menos. Falava espanhol, na verdade. Então assim, mas nem precisa falar muito. Então já sinalizava para os meus pais, falava, poxa, seria bacana isso daqui e tal. Mas havia uma resistência aí, porque assim, o Brasil que meus pais conheceram é um Brasil muito instável, assim, nos anos 80, ainda com, antes da democracia. Então eu acho que o Brasil da minha adolescência é muito diferente. Inclusive a imagem do Brasil a partir dos anos 90 é totalmente diferente. Hoje eu atuo, por acaso, na FGV como coordenador do intercâmbio internacional. Então eu cuido do envio dos nossos alunos para fora e do recebimento dos alunos, a recepção dos alunos de fora em São Paulo. E assim, o Brasil continua sendo um país super cobiçado, popular, tem uma imagem, apesar de tudo que passou nos últimos anos, ainda há uma demanda. Caiu um pouco também em função da crise econômica, mas é sempre um país que atrai muita gente. O que pega, eu acho que é mais o lance da violência, se não viria bem mais. Acho que a questão da violência é, eu acho que é o ponto fundamental. Se fosse isso, inclusive do ponto de vista turístico, aliás, se você compara o número de turistas internacionais, por exemplo, África do Sul e Brasil, Tailândia e Brasil, é uma loucura. A África do Sul recebe 10 vezes mais. E o turismo é uma economia, a melhor economia possível, porque é sustentável, ou seja, não envolve grandes investimentos, destruição ambiental, por exemplo. Pelo contrário, a África do Sul consegue preservar sua natureza, porque precisa preservar, porque isso é um dos principais objetivos, porque as pessoas vêm de fora, porque querem visitar os parques nacionais, é gente com grana. E o emprego que o turismo gera, ele é de alto nível. As pessoas têm que falar outros idiomas, é serviço. Você tem que deixar todo o ao redor bonito. Então, assim, tem restaurantes, você tem que... Restaurantes, para estantes, para infraestrutura, etc. Então, eu sim acho que existe um potencial enorme, mas o país continua sendo, nesse sentido, sim, um destino não tão procurado como outros grandes países, apesar do potencial bizarro. Então, assim, você poderia... Não dá para entender. Cara, tem milhares e milhares de quilômetros de praia. Tem Pantanal, Amazônia, Praia, Sul... Putz, teria... É, dá para... Isso que eu acho que um dos... Vamos dizer, ao médio prazo, se o país conseguir desenvolver isso mais. Mas aí, antes precisa lidar com a questão de violência, porque realmente é um fator chave para muita gente que, enfim, não se sente à vontade. E aí, tem uma outra questão que na África do Sul, todo mundo fala inglês. Então, é um pouco mais fácil. E aí, tem uma outra questão que eu acho que eu acho que eu acho que é um fator chave 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 que é